Oi, oi, amores! Olha quem tá aqui me ajudando hoje a preparar uma delícia, Tramontina Guru. Vamos preparar juntos um delicioso ovo mexido cremoso na cestinha de parmesão. É tudo de bom, tanto para o café da manhã, quanto para uma entradinha de almoço ou jantar. Olha o que é isso aqui. Ovo cremoso na textura certa com essa casquinha de parmesão é tudo de bom. Para fazer, abri aqui o aplicativo Guru da Tramontina, digitei ovos, que era o ingrediente principal, e encontrei aqui essa delícia de receita. Gente, é muito fácil. O Guru ensina certinho o ponto e os ingredientes na quantidade certa. Para fazer uma porção, nós vamos utilizar 3 ovos, 20 gramas de manteiga com sal, 60 ml de creme de leite, 50 gramas de queijo ralado, cebolinha verde a gosto, sal e pimenta do reino. Eu substituí o creme de leite fresco pelo creme de leite de caixinha e deu super certo. Então, aqui, guiada pelo Guru no passo a passo, coloquei 60 ml de creme de leite. Juntei 3 ovos inteiros, a dica importante é juntar um a um. E agora, é só temperar com pimenta do reino e sal a gosto. Depois de tudo bem temperadinho, bata todos os ingredientes e reserve. Enquanto isso, a gente vai preparar ali a cestinha de parmesão. Para fazer a cestinha e dar bem certo, eu vou utilizar aqui 50 gramas de queijo parmesão, de pacotinho mesmo. Deixar aquecer a frigideira e apertar com a espátula o queijo. Quando já tiver tudo bem unido, é só colocar numa tigela emborcada e pressionar com a mão, para dar o formato de cestinha. Feito! Agora, vamos fazer os ovos cremosos. Não precisa nem lavar a frigideira. Coloque aqui a manteiga e deixe que ela derreta, untando todo o fundo da frigideira. Em seguida, bata novamente os ovos com creme de leite e despeje tudo de uma vez. Agora, misturando levemente com a espátula para que cozinhe por igual. Bem rapidinho, vai estar pronto. Quem não estiver utilizando o guru, faça em fogo baixo, tá bom? Para o café da manhã, eu sugiro não colocar na cestinha de parmesão, né? Deixa mais leve aí, só o ovo numa tigela e come com frutas e toma com café. Mas, como uma entrada para o almoço, fica perfeito com os ovos e uma cebolinha verde por cima. Gostou? Espero muito que tenha gostado da receita. Deixa teu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para mais delícias como essa. Tem muito mais receita legal aqui com o guru, eu vou deixar para vocês linkado, tá? E se quiser conhecer o guru, clica na playlist que lá tem tudo o que vocês querem saber sobre ele.